Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Feliz, feliz Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego A sábado com uma solada A sábado com a solada A sábado com a solada E passou a vida mais linda Com o coragem que comecei no altar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Feliz, feliz Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego A sábado com uma solada A sábado com uma solada A sábado com a solada A sábado com a solada E passou a vida mais linda Com o coragem que comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, ai, mas eu te pego Feliz, feliz Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Feliz, feliz Nossa, nossa Vamos, vem, mas eu te pego Ai, ai, mas eu te pego Feliz, feliz Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego